Aposentado, pessoas que querem cartão, é sinal de que as coisas estão funcionando, as coisas estão melhorando, estão dando poder de compra para o nosso comércio. E o mais importante para o nosso funcionário, o mais importante, Renato, que este cartão só compra em Caxias. Se só compra em Caxias, o dinheiro está ficando em Caxias. Então, quando alguns, um ou outro comerciante diz que o dinheiro está ficando em Caxias, cada um que está me escutando agora pode dizer mentira. Essa não é a verdade. A verdade é que o dinheiro fica em Caxias, sim. Todo dinheiro de funcionário está sendo gasto em Caxias. Porque o cartão de servidor, lá, em um dos seus artigos, diz que só pode ser utilizado por lojas credenciadas como atriz no município de Caxias. Portanto, o dinheiro tem que ter em Caxias. Isso é mentira. É verdade quando alguém diz isso. Comércio não tem dinheiro. É mentira. O povo, os funcionários estão gastando o dinheiro no comércio de Caxias. Prefeito.